Vamos para os dois mil gols, já já! Vai para dois mil gols, já já! Lili Correia! Sem sobra de dúvida, sensacional! Fez um gol por ali, grande marcha no pé, vamos lá! Vai autorizar o árbitro, máscara por ali, e Rona também, é o artilheiro de ofício, é o cara que não cessa de fazer gol por ali, o jogador máscara, é o pivô de ofício! Vamos ver o que que se acontece, joga em casa, conhece a quadra da palma da mão, tem o fator torcida, tem um minuto de silêncio, né? E até o minuto de silêncio, vamos ter um minuto de silêncio por aqui? É o tio do nosso amigo Júnior Penzo, que nos deixou, um minuto de silêncio! Então vamos lá, segura em casa aí, Robinson Penagio, como é que estamos? Roberto Brito, grande Roberto Preto, agradecer aí, a prontumar de madeiras e materiais para a construção, Rona Bona no ginásio, João Freire de Oliveira e Antônio João, já no primeiro lance, joga de amarelo e meião preto a equipe do clube Missos, time da casa! E de azul joga a equipe daqui da Wana Futsal! Meu amigo, completamente lotado, tá difícil até para respirar aqui dentro do ginásio! Vamos lá, faz o domínio, Rona! Tirado o Johnny, deu o toque por ali, a bola raspou ali no Lorenzo, e vai sobrando do outro lado por ali o João, aí Rona, jogador da casa, aí Johnny, faz o domínio, segura, já devolve no João, mete o pico nela, a bola vai por cima da trave, tem jogo fácil não, é jogo duro, é jogo dramático, é jogo complicado, aí sobrando do outro lado por ali o goleiro Calango, goleiro experiente, aí no capricho, João aperta na marcação, quem é que chega? Aí o Johnny, a bola raspou em cima do Lorenzo, a bola saiu, é lateral para o time da casa, é lateral para o time da casa, como é que estamos em internauta em casa aí? Como é que estamos, Carlos Alberto? Um abraço aí para toda a galera, aí Anastácio, na escuta, o Rito Ferreira, segura por aí, aí domina a Johnny, aí no capricho, Rona, vai tocando bola o time da casa, só no recente primeiro minuto, a angústia tomando conta do atleta, aí Rona, do jeito que ele gosta, bateu! A bola aí explodiu em cima do Fernando, vem para cima o time da casa, vai fazendo o valeu, mandou de quadra, aí vai no capricho, Rona, sente o momento, devolve atrás, aí o João domina, um pouco mais atrás, goleiro Marcos, goleiro experiente, campeão da Copa Morena, faz o domínio do outro lado, por ali o Fernando, a bola saiu, é lateral para o time da casa, é lateral para o time da casa, aí Johnny, aí João, faz o domínio, já segura, um, segura por ali o Rona, duas bolas, raspou na ponta do tênis do Lourenço, aí do jogador Lourenço, camisa número 9, da equipe daqui da One, está ligado, está no 220, camisa número 9, aí o João, bateu firme cruzado, a bola explodiu em cima do Fernando, a bola explode em cima do Fernando, do outro lado, tem jogo fácil não, é jogo duro, é jogo dramático, é jogo complicado, aí o Rona, segurou, inverteu errado, aí o domínio, por ali o João, bola sai do outro lado, são recém os primeiros minutos, dos jogadores, aos nevam a flor da pele, os jogadores, aos nevam a flor da pele, a dupla de arbitragem, Antônio Donizete e Cristino Maia, são árbitros de 3, Copa do Mundo, essa dupla de arbitragem, é árbitro experiente, aí vai no capricho, faz o domínio de lado, quem é que chega, aí o Rona, vai ele no capricho, rolou de lado, o Lourenço tomou, deu toque no meio, Marquinho, Marcos pega, mas não me sentiu lá, tem que ter cuidado ali, bateu muito forte o joelho, tem que ter cuidado por ali, o camisa número 4, aqui daqui da Rona, se eu não me engano, é o Pinheiro, ele bateu o joelho por ali, muito forte na quadra, tem que ter cuidado lá do outro lado, o jogador Pinheiro, Raíque rapaz, essa é nova, lanche para o Raíque, aí, esse é um árbitro que está na moda, é um cara que está na moda, vamos lá, vamos lá, aí João, aí vai ele no capricho, de lado do Rona, segurou, levou para dentro, no capricho, fez a fita, vai para cima, fez o corte, deu toque no meio, máscara, bateu, e pega mais uma por ali, aí se agigantando, goleiro Calango, máscara, quando ele dominou, já virou batendo, aí de lado, Calango pega mais uma, vem chegando o time da casa, vai fazendo, valeu, mandou de quadra, vai fazendo, valeu, mandou de quadra, segura por aí, Cardinho, vai no capricho, vai Johnny, rolou de lado, aí o João, no capricho, máscara, para fazer, Johnny, bateu, olha o gol, 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 o gol, o gol, o gol, é do clube misso de Antônio, o João sabe de quem, vai, o Johnny, camisa número 11, explode o ginásio, amarelo e preto, explode o ginásio, o João Freire, que jogada ensaiada, deu toque no máscara, um pivô de ofício, deixou na cara do gol, aí o João, bateu e perdeu, e o máscara se desespera, é um pivô de ofício, o máscara, é um pivô de ofício, o Valdemar, vamos lá, aí para dentro, quem é que chega, a bola vai para cima da trave, um para o clube misto, e zero aqui da hora, a futsal, aí o Marquinhos, já não tem mais pressa, como é que estamos por aí, Edivaldo Dias, um abraço aí para a galera, cadê o Edinho, um abraço aí Edinho, Carlos Alberto, vai criando um clima diferenciado por aqui, haja coração, Milene, como é que estamos, aí no capricho Marcos, jogou para dentro, a bola raspou no Fernando, aí escanteio lá, é escanteio do outro lado, vai chuveiro na área, e máscara, aí o Romanas já se apresenta, já sai jogando o João, vai tocando bola, deu toque, deu toque errado, já segura do outro lado o Fernando, o Johnny tomou mais uma, já levou para dentro, deu espaço, chegou batendo, a bola raspou no braço por ali do Johnny, a bola raspou no braço dele, aí o Rápido estava ligado no lance, aí de lado no capricho, faz o domínio, aí já segura, levou para dentro, deu toque, deu toque errado por ali, o jogador Pierre, mas é muito forte fisicamente o jogador Pierre, aí no capricho Rona, vamos ver quem é que entrou lá, aí no capricho, aí Rona, deu toque no meio, no capricho, aí o Máscara, segurou, levou para dentro, protegeu, deu espaço, tentou dar o toque por ali, o Máscara não foi, fominha no lance, tentou dar o toque, a jogada não saiu do jeito que ele queria, entra por aí Linniker, entra por aí o oito, camisa número oito Linniker, entra por aí, jogador experiente, jogador de Champions League, jogador de Champions League, de Futsal, tá aí, aí domina João, faz o domínio, deu toque, deu toque errado, bola raspou por último, ali no jogador Lourenço, por enquanto, por enquanto um para o clube misto, e o zero aqui da Uana Futsal, aí Rona, Linniker, faz o domínio, segura, pisa, jogou para dentro, deu toque no Máscara, o Máscara não entendeu, a jogada por ali, a bola passou na frente dele, como é que estamos internautas por aí, Christopher, Christopher Luiz, um abraço aí para o Silvio Lopes, porra, caixa, coração, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, o gol, o gol, é, 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 é do clube misto, sabe de quem, o, Máscara, camisa número 9, um gol de pivô, de ofício, um cara que acredita em todas, um cara que acredita em todas, um gol de pivonato, faz o segundo gol, Máscara, jogador da terra, jogador da casa, dois para a equipe de Antônio João, clube misto, e zero aqui da Uana Futsal, Máscara, camisa número 9, aí para dentro, aí no capricho, bateu firme, Linnick tira mais uma, aí João, a bola saiu, ganha ali de fundo, vai sobrando por ali, goleiro Marcos, vai sobrando por ali, goleiro Marcos, não tem pressa nenhuma, sai jogando Linnick, jogou para dentro, a bola passou, aí o Galindo, entra por aí o jogador Galindo, aí o Pinhé, de lado no Fernando, aí Máscara, é muito forte fisicamente, jogador Máscara, deixou o corpo por ali, deu uma trombada em cima do Fernando, eu vou falar uma coisa para vocês, essa trombada do Máscara em cima do Fernando, se fosse na rodovia, poderia chamar um bitrem em cima do Fusquinha, um bitrem, é muito forte fisicamente, o jogador Máscara, aí para dentro, aí o Rona, já tomou mais uma, no Linnick, e lá do João, levou para dentro, deu espaço, bateu cruzado, a bola sai do outro lado, ganha ali de fundo, mas sobrando por ali, goleiro Calango, como é que estamos aí, Silvio Lopes, vamos lá, aí no capricho, por enquanto 2x0, por enquanto 2x0, um gol de João e um gol de Máscara, dois jogadores da terra, dois jogadores da casa, aí João, jogou para dentro, Fernando no lance, Rona aperta na marcação, a bola sobra de lá do Lourenço, mais o domínio, segura, já devolve Pinhé, jogou e jogou para ninguém, se desespera por aqui o goleiro, o jogador Galindo, olha enquanto 2x0, aí o João, aí o Rona, segura, levou para dentro, Galindo toma mais uma, já devolve Pinhé, do outro lado o Fernando, Máscara aperta, aí Pinhé, jogou e jogou para ninguém, a bola sai do outro lado, angústia, já começa a tomar conta do torcedor, na cidade aqui da Uana, já não tem mais unha para roer, jogo dramático amigo, é teste para Kardecu, aqui dentro do ginásio de João Freire, aí no capricho o Fernando, deu toque de lado, levou para dentro, aí Máscara, toma mais uma, der espaço para ele, aí no João, João domina no Máscara, é falta lá, é falta lá, e cartão amarelo Galindo, cartão amarelo Galindo, camisa número 11, e lá vai 300 dólares, lá vai 300 dólares, para a conta daqui da Uana, cartão amarelo, e lá vai 300 dólares, cartão amarelo, e lá vai 300 dólares, para a conta daqui da Uana, por enquanto 2 a 0, Torxedor está fazendo festa, Torxedor faz a festa, aqui dentro do ginásio, João Freire de Oliveira, e Antônio João, aí Máscara, esse bate muito forte, se ela passar pela barreira, é perigo, se ela passar pela barreira, é perigo, perde dois homens na barreira, por ali o goleiro, o goleiro calango, Máscara no capricho, vem jogada e ensaiada, vem jogada e ensaiada lá, aí Máscara, bate firme na bola, a bola explodiu em cima da barreira, volta o Linnick, aí Linnick, para dentro, vai ele no capricho, vamos ver quem é que entrou lá do outro lado, com a camisa número 3, se não me engano é Cacalo, é ele mesmo, entra por aí Cacalo, aí Linnick, aí Cacalo, no primeiro lance, já deixou no Linnick, já levou para dentro, no Cacalo, tentou dominar a bola, escapou, tentou dominar por ali, jogou para dentro, levou de lado, bateu cruzada, a bola sobrou, tira mais uma por ali o João, vem para cima a equipe, a equipe daqui da UANA, por enquanto 2 a 0, 2, clube misto de Antônio, jogo 0 aqui da UANA, vamos lá, quem é que chega? Fernando, bate firme, explodiu em cima do Máscara, a bola ganha a linha lateral, e a lateral para a equipe daqui da UANA, Futsal, Fernando, bate firme na bola, explodiu em cima do Máscara de novo, é muito grande, o número, o número do pé do Máscara, já já eu quero ver certinho, mas se eu não me engano, deixa eu ver no replay, estou vendo no replay bem devagarzinho, o número do tênis do Máscara, 46,5, 46,5, só Zeus para fazer um tênis desse, aí o Máscara, Cacalo domina, aí do outro lado o Linnick, já faz o domínio, segura, levanta a cabeça, jogador experiente, para dentro o Máscara, no Linnick, fez o corte à luz, já devolve de lado, vem tocando, vem jogando fácil, aí Linnick, tira mais uma, a bola saiu de lado, lateral para a equipe, aí daqui da UANA, aí Guilherme, ele na bola, Fernando também por ali, aí de lado, aí Guilherme, tentou o domínio, a bola saiu, vamos ver o que o árbitro deu, é falta lá, é falta em cima, em cima do Guilherme, o árbitro estava em cima do lance, falta não, lateral, foi falta não, lateral, Marco pegou, chegou batendo por ali, o galinho da bola passou, a bola passou do outro lado, procura por ali o Cacalo, como é que estamos internauta em casa aí, lance da Silva, vamos lá Crispo, um abraço aí para o Melo, vamos lá, aí no capricho, levou para dentro, é falta, é falta em cima do Lourenço, levou para dentro, é falta em cima do Lourenço, é falta em cima do Lourenço, e é tempo pedido, por enquanto 2 a 0, vamos lá Antônio Aranda, esse time do misto é bom, Antônio Aranda de Bela Vista, um abraço Antônio, Soninho Ortega, por enquanto 2 a 0, Nancy da Silva, vamos lá, vamos lá, um abraço aí para o nosso amigo José Melo, que está aí acompanhando o jogo, eu e o Gabi, estamos torcendo aqui na cidade, aqui da UANA, um abraço aí para a galera, aqui da UANA, que bacana, vai entrando no clima, vai curtindo, vai curtindo os jogos, meu amigo do Marcelo Pé, voltamos ao vivo de novo amigo, vamos lá, é falta frontal para a equipe da UANA, sente o momento, sente o momento do time da UANA, vem, jogada ensaiada, vai se conversando alguma coisa por ali, o Guilherme, conversando alguma coisa com o Lourenço, o Guilherme no capricho, o Fernando também, deixou o Lourenço, bateu firme cruzado, o Marcos pega mais uma, pega mais uma por ali, o goleiro Marcos, aí para cima o Fernando, faz o domínio, segura, pisa, levanta a cabeça, tentou dar o toque por ali, o Galindo, a bola saiu, é lateral para a equipe, a equipe do Misto, aí João, não tem pressa nenhuma, aí atrás Linnick, ele devolve de lado o Marcos, jogou, jogou para ninguém, tentou sair jogando, a jogada não deu certo, a bola saiu de lado, é lateral para a equipe daqui da UANA, por enquanto 2x0, 2x0 galera, vocês sabem o que é 2x0, 2x0, ele parece ser o resultado elástico, mas não é, Guilherme, o campo, o Jacob, o Jacob, o Jacob, o Jacob, o Jacob, para dentro, bateu, olha o gol, o Linnick, é perder, Guilherme, o campo, o Jacob, o Jacob, o Jacob, o Jacob, o Jacob, comparação Guilherme, o Linnick não é acostumado, perder, e perdeu, aí domina de lado, no capricho Fernando, entra por aí Wagner Chavas, aí ele no capricho, as meninas vão passando por aqui, as princesas, aí de lado, jogou para dentro, faz o domínio Galindo, sente o momento do time daqui da UANA, no capricho, a bola sobrou no Cacalo, aí Linnick, Cacalo domina, tentou levar para dentro, escorregou no lance, invertido do outro lado o Fernando, tentou fazer a finta, Linnick tira mais uma, pede calma para a equipe, por ali o Linnick, aí de lado, bateu cruzada para dentro, a bola passou, ganha a linha lateral, Vilma, Lúcia Magalhães, segura por aí, Ezequia Silva, tem jogo fácil não, é jogo dramático, é jogo complicado, é jogo difícil, aí para dentro, quem é que chega? João, a bola sobrou no Wagner, dominou, segura, aí de lado Linnick, levou para dentro, no Wagner, tentou fazer a finta, fez o corte, levou para dentro, me assou, bateu, no capricho, no João, bateu, em cima do lance, e se agiganta, calango, vem tocando bola, o time do clube misto, vem tocando bola, o time do misto, para dentro, o Linnick bateu, a bola raspou, a bola raspou, e alguém do outro lado, não é jogo fácil não, é jogo dramático, é jogo complicado, é teste para Kardec, isso daqui, amanhã tem mais, aí Linnick, fez a finta, que bonito, deu toque de lado, Wagner, bateu na rede, para o lado de fora, que jogada, joga uma barbaridade, o camisa número 8, do Linnick, joga uma barbaridade, o camisa número 8, do time do, aí do misto, o Linnick é camisa número 8, aí Cacá não aperta, jogou para dentro, a bola saiu, é lateral para a equipe, aí para a equipe do misto, não jogou fácil não, como é que estamos aí, Carlos, vai Wagner, para cima deles, meu amigo, aí no capricho, Wagner Chavas, faz o domínio, segura, já devolve no João, aí João domina, aí o Marcos, de lado Linnick, faz a finta, é muito bom jogador, jogador caminho número 8, Linnick, aí no Cacá não, já devolve atrás, no João, aí Wagner, levou para dentro, no capricho, sobrou no João, tentou dar o toque, de lado, Cacá, dominou, segurou, fez a finta, o arco de cima do lance, viu que não vi nada, pedalou o Fernando, levou para dentro, para fazer, segurou, em cima do lance, João! tira mais uma por ali o João, e entra por aí, agora jogador paraguaio, de Pedro Juan, Cavaleiro, Paraguai, para o time do clube misto, entra por aí, Marquito Galeano, jogador paraguaio, entra ele por aí, veio a barril de ouro, veio a barril de ouro, aí para dentro, aí Linnick, olha aí em cima, mete a cabeça dela, tira a bola de lado, aí no capricho, Fernando, tentou, Cacá não chegou na marcação, a bola saiu, raspou por último no Juan, e a lateral para a equipe, do clube misto, o Cacá não cobrou rápido, por ali, na pressa, acabou cobrando, cobrando errado, vamos lá, como é que estamos? Estamos juntos, aí no capricho, aí Johnny, deu o toque errado, no meio do capricho, aí o Linnick, fez o domínio, segura, pisa, de lá do Marquito, já sai jogando o Cacá, Inverti Johnny, aí Linnick, jogou para dentro, Cacá no capricho, o Johnny bateu para dentro, Marquito, 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 o gol, é, 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 é do misto, Marquito, Marquito, o Galeano, o craque é diferente, na primeira vez que pega na bola, já mete a bola para o fundo da rede, isso tem o dedo do técnico, jogador paraguaio, vem numa base do futsal, sem sombra de dúvida, grande jogador Marquito Galeano, na primeira vez que pega na bola, faz esse golaço, ainda bem que a rede é das reus, amigo, se não tinha furado, três por time do misto, e o zero para a equipe daqui da UANA futsal, vai fazendo valer o mando de quadra, vai fazendo valer o mando de quadra, equipe da casa, clube misto por enquanto vai vencer no jogo, tem lá jogo fácil para ninguém, amigo, Paulo Henrique, é o espetáculo, o Fernando joga uma barbaridade, em sombra, não joga muito, o jogador Fernando, camisa número 16, vai estar jogo duro por aqui, Paulo Henrique, a pressão do torcedor, 450 ingressos, a venda se esgotou, e tem 350 pessoas lá fora, no telão, amigo, fora do ginásio, assistindo o jogo no telão, olha só como é que é, a cidade de Antônio João, 350 pessoas lá fora, agradecer aí o prefeito, da cidade de Antônio João, mas está no pé, é o cara, sem sombra de dúvida do esporte, revolucionou e deu outra cara, o esporte, aí dentro da cidade de Antônio João, esporte, saúde, educação, sem sombra de dúvida, o cara é um especialista, especialista em fazer a diferença na vida do, na vida do seu povo, aí para dentro, aí para o jogo, aí Cacalo, já levou no meio, aí Johnny, já devolve Linnick, segura do outro lado Linnick, é o maestro do time, podemos dizer, o Linnick, aí Johnny, aí Cacalo, levou para dentro, a bola saiu, ganha a linha lateral, ganha a linha de fundo, vai sobrando por ali, goleiro calango, aí no capricho, aí faz o domínio do outro lado, por ali o jogador Guilherme, entra por aí o camisão número 3, Guilherme, bom jogador, aí de lado por ali o Nego, aí Guilherme, e a bola raspou, pegou no braço do Cacalo, ela raspou, pegou no braço do Cacalo, o Cacalo fala que não, o árbitro fala que sim, o árbitro estava em cima do lance, meu amigo, é a quinta falta, é a quinta falta da equipe de Antônio João, se fizer mais uma é direta, se fizer mais uma falta é direta, e resta 8 minutos e 7, estourou nas faltas o time de Antônio João, vamos lá, vai Cacalo, agora segura por aí, no capricho, bateu firme, Galeano, Marquito Galeano, entrou muito bem no jogo, entrou muito bem no jogo, aí o camisa número 3, do clube misto, Marquito Galeano, jogador paraguaio, de Pedro Juan Cavaleiro, paraguaio, aí para dentro, a bola vai sobrando do outro lado, por ali, a bola raspou por último no Marquito, tentou ganhar no grito, o árbitro experiente, chegou por ali, falou no Marquito, falou no ouvido dele, falou, olha, pegou e você por último, você vê que ele nem esboçou a reação, nem esboçou a reação, por ali o jogador Marquito, está certo o árbitro, o árbitro estava em cima do lance, árbitro experiente, segura por aí, Melk Marques, Juan Hermínio, Galindo, vamos lá, segura por aí, Frank Dias, segura por aí, por enquanto, por enquanto, três para a equipe, aí do clube misto, e zero para aqui da hora, futsal, Marcos de novo, aí Linnick, levou para dentro, a bola raspou por último no Linnick, Cacalo domina, para dentro, já tentou levar para dentro, mas escorregou no lance, por ali o Linnick, aí vai ele no capricho, vai para cima o time daqui da UANA, é valente, não se entrega, por enquanto amigo, por enquanto, três para a equipe da casa, e zero para a equipe daqui da UANA, aí Linnick, levou para dentro, devolve no Cacalo, deu o toque, deu o toque errado, a bola vai sobrando o Marquinhos, a bola sai do outro lado, aí escanteio lá, e vem chuveiro na área, é escanteio lá, e vem chuveiro na área, resta sete minutos e quatro, estourou nas faltas, a equipe da casa, se sair mais uma falta, por ali é direta, se sair mais uma falta, é direta, e aí amigo, aí o jogo que parecia ser fácil, vai ficar dramático, a equipe daqui da UANA, se sair uma falta, é direta na próxima, vamos lá Cris, se o Silvio Lopes, estivesse jogando, por aqui da UANA, é, seria diferente, vamos lá, aí no capricho, aí Linnick, Marquinho Galeano, Marquito Galeano, já levou para dentro, quando ele tentou domínio, a bola escapa do outro lado, é estoura de dúvida, agradecer a prefeitura, a prefeitura municipal da cidade, Antônio João, ganhou, ganhou, o prêmio da cidade mais limpa do estado, olha o torcedor, começa a gritar, misto, 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 e o time vai para cima, aí Linnick, Cacalo domina, já devolve atrás, Marquito Galeano, bateu a bola, arrancou tinta da trave do outro lado, a bola não entra, aí faz o domínio na frente, no capricho, a bola raspou por ali, era o nego que estava no lance, a bola saiu, vai lateral para a equipe daqui da UANA, aí André, aí André, André, camisa número oito, faz o domínio por aqui, o André, segura, pisa, levanta a cabeça, procurou por ali, o Juan, procurou por ali o Juan, a bola passou, e ganha de fundo, vai sobrando por ali, goleiro Marcos, aí Marcos Galeano, a bola passou, o Marcos, pede desculpa por ali, vamos ver quem é quem, entra por aqui Josué, entra por aqui Josué, torcedor começa a gritar, Josué, 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 a bola saiu, é lateral para a equipe, aí daqui da UANA, futsal, por enquanto, três para o clube misto, e zero para, e zero para aqui da UANA, aí Josué, de lado de UANA, aí o Marcos, já sai jogando o Linnick, jogou para dentro, a bola raspou, escanteio para a equipe do misto, é escanteio lá, Josué no lance, vai ele no capricho, sente o momento, aí Josué, no Johnny, jogou para dentro, quem é que chega, a bola passou, sobrou no Josué, goleiro Marco, pega mais uma, tranquilidade do grande goleiro, goleiro campeão, da última Copa Morena, por onde passou, venceu, por onde passou, ganhou essa fera, aí Galeano, Marquito Galeano, levou para dentro, vai ele no capricho, jogou, jogou para ninguém, por ali o Linnick, cobrou e cobrou errado, cobrou e cobrou errado, o lateral, se desespera por aqui, o Vitor, o Vitor Lelis, o técnico, se desespera, quando cobra o lateral errado, por aqui, aí no capricho, Marco, invertido do lado, no João, a bola saiu, é lateral para a equipe, aí para a equipe daqui da UANA, tem jogo fácil, aí no capricho por ali, o Calango, domina de lado o Nego, deu toque, deu toque errado, é um festival de toque errado, da equipe daqui da UANA, tomou o terceiro gol, e sentiu o baque, vamos ver o que o técnico vai fazer, já já daqui a pouco, aí domina, levou para dentro, em cima do lance, já chega na marcação, por aqui, o jogador Guilherme, aí Marcos, bateu firme cruzado, sobrou no Josué, já devolve atrás, no João, aí Joane, vai ele no capricho, Josué, levou para dentro, Marquinhos, bateu firme cruzado, pega mais uma Calango, chegou batendo, na dividida, a bola sai do outro lado, é lateral para a equipe do Clube Bisto, aí Galeano, na dividida lá atrás, aí já devolve João, Josué segura, pisa, levanta a cabeça, aí Johnny, aí Marquito, aí Johnny, aí Josué, que toque no Marquito, levou para dentro, bateu, o Calango pegou, joga solto a equipe, a equipe do Clube Bisto, joga solto a equipe, joga leve, vai vencer o 3x0, vai fazer uma lei, o 2x4, aí o João, no capricho, Marquito, levou para dentro, é falta, o André, o André fala que não, o árbitro estava em cima do lance, isso eu quero ver, você vai vendo no replay, bem devagarzinho, deixou o bico do cotovelo, pegou no pescoço, o árbitro estava em cima do lance, e viu que houve a falta, acerta o árbitro, você vai vendo devagarzinho, e o árbitro ainda deu a lei da vontade, mas viu que não ia dar em nada, voltou lá, deu a falta, acerta o árbitro, acerta o árbitro, árbitro da FIFA, árbitro da Federação, árbitro de Copa do Mundo, árbitro experiente, sem sombra de dúvida, no espetáculo, o quarteto de arbitragem, vai no capricho, vai no capricho, e lá do Josué, no capricho, jogada ensaiada, faz o domínio da Galindo, jogou de lado o Fernando, faz o domínio, aperta na marcação, do outro lado o João, aí já levou para dentro, se sair uma falta é direta, se sair uma falta por ali, equipe daqui da UANA, se cavar uma falta é direta, aí o Rona, de lá do Josué, que jogada do Johnny, deu chapéu, torcedor gosta, aí para dentro o João, no capricho, Rona, bateu cruzada, bola explodiu em cima do Fernando, é lateral para a equipe da casa, resta 3 minutos e 12, para terminar o primeiro tempo, aí João, faz o domínio, segura, pisa, devolve o Johnny, deu o toque, deu o toque errado, aí do outro lado o Lourenço, já faz o domínio, o Pinheiro, Fernando levou para dentro, sai jogando o Lourenço, em cima do lance, Josué tira mais uma, é teste para Kardecco, é jogo duro, é jogo dramático, o time da casa vai vencer o jogo, por enquanto 3 a 0, olha aí em cima Marquinho, a bola raspou no Marcos, no goleiro Marcos, a bola saiu, é lateral para a equipe, aí para a equipe daqui da UANA, aí Pinheiro, faz o domínio Galindo, bola sobrou no Pinheiro, jogou para dentro, raspou no Rona, é lateral para a equipe, para a equipe daqui da UANA, Fernando domina, segura, levanta a cabeça, inverte do outro lado o Galindo, aí Pinheiro, segura, aperta na marcação, a equipe da casa, jogou para dentro, Johnny aperta na marcação, aí Fernando, sobrou no João, levou para dentro, no gabriche, é falta nele, levou para dentro, e cartão amarelo, por ali para o Fernando, cartão amarelo, Fernando, cartão amarelo, Fernando, e lá vai 300 dólares, lá vai 300 dólares, para quando é que da UANA? isso mete fogo no chope, isso mete fogo no chope, lá vai 300 dólares, por ali para a equipe daqui da UANA, cartão amarelo, e lá vai 300 dólares, quem é que vem para cobrantar, vem jogada ensaiada, Linnick, John e Johnny, Linnick, John e Johnny, vamos lá, Linnick, John e Johnny, o John já sai de lado, o Linnick conversa alguma coisa, o John vai se conversando também, alguma coisa por ali, vamos ver, vem jogada ensaiada, aí vai ele no capricho, aí Linnick, soltou de lado, deu toque no meio, pega mais uma por ali, o goleiro calango, aí no capricho, Galindo, tentou domina, bola escapa, é lateral lá, 2 minutos e 12, para terminar o primeiro tempo, aí no capricho, o Fernando, jogou para dentro, a bola raspou no Galindo, aí João, não tem pressa nenhuma, já vai jogando com o regulamento, embaixo do braço, a equipe de Antônio João, aí no capricho, fez o domínio, Rona 3 contra 2, Rona levou para dentro, tentou dar o toque no meio, pegou mais uma, e agora, aí para dentro o Lourenço, no Galindo, quando ele deu o toque, deu o toque errado, quando ele deu o toque, deu o toque errado, aí Johnny, segurou, levou para dentro, na trave, a bola raspou do outro lado, anjo a coração, hoje aqui do ginásio, João Freire de Oliveira, como é que estamos, internauta em casa, como é que estamos, internauta por aí, vai no capricho, quem é que chega, a bola saiu de lado, é lateral para a equipe daqui da UANA, amanhã tem mais, amanhã, 9 horas da manhã, a bola rola de novo, por aqui no ginásio, João Freire de Oliveira, aí para dentro no capricho, faz o domínio, tentou dar o toque, por ali o Pinheiro, para onde o nariz aponta, Johnny, tira de lá, não quer saber de brincadeira, vale 3 pontos, está fazendo, valeu, mando de quadro, equipe da casa, aí Fernando, faz o domínio, aí Lourenço, levou para dentro, do jeito que ele gosta, bateu, Marcos, pega mais uma, aí Josué, tentou dar o toque por ali, a jogada não saiu do jeito que ele queria, aí sobrando por ali, Fernando, invertido, do outro lado, Galindo, aí Pinheiro, faz o domínio, é o capitão da equipe, em vez de do outro lado, Fernando, segura, pisa, levanta a cabeça, ninguém aparece, se desespera, aí Galindo, deu o toque para dentro, a bola saiu, é lateral para a equipe da casa, entra por aí o Iur, entra por aí o Iur, entra por aí o jogador Iur, aí no clube misto, aí João, para dentro o Marcos, deu o toque no Josué, tomou, jogou para dentro, tentou arriscar de longe, por ali o jogador Lourenço, mas a bola não saiu do jeito que ele queria, aí João, faz o domínio, deu o toque na frente, para fazer, Josué, pega mais uma, por ali o goleiro Calango, vem jogando, vem pegando uma barbaridade, o goleiro Calango, vem pegando uma barbaridade, o goleiro Calango, como é que estão aí Soninho Ortega, aí para dentro no capricho, Rona, bateu cruzado, aí deu o toque no meio, quem é que chega, é falta lá, houve a falta e é direta amigo, restando 26 segundos e a falta é direta, agora, segura o coração aí torcedor, torcedor de Antônio João, segura por aí porque a falta é direta, segura por aí Flávio Dias, a falta é direta, como é que estão aí, quem é que vem para a cobrança, Lourenço já assume a postura, de quem é ele quem vai bater, goleiro Marcos no gol, o ginásio está caladinho, ninguém respira para não fazer barulho, Caetão Amarelo para o João, e lá vai 300 dólares, para a conta de Antônio João, Caetão Amarelo João, vai na cobrança Lourenço, é o homem da bola parada, é o especialista na bola parada Lourenço, muita responsabilidade, a cidade de aqui da UANA também está ligada, cruzando os dedos, vamos Lourenço, vai ele no capricho, respira fundo, o Torchedor já começa a fazer uma mandinga do outro lado, Torchedor já começa a fazer uma mandinga do outro lado, está nos pés de Lourenço, está nos braços e nas mãos do goleiro, do goleiro Marcos, Lourenço no capricho, o partido Lourenço bateu, Marcos, são Marcos o nome dele, meteu lá na gaveta, o Marcos vai de mão trocada, atira mais uma, de mão trocada, atira mais uma, de mão trocada, o Marcos tira mais uma, por isso tem um apelido carinhoso como o São Marcos, aí levou para dentro, no capricho, bateu o Josué, pega mais uma, adotou lá do goleiro Calango, resta 13 segundos para terminar o primeiro tempo, que joga hoje aqui no ginásio João Freire de Oliveira, aqui na cidade de Antônio João, é a terra do prefeito, mas já no pé, é o homem que revolucionou, e que deu outra cara, na cidade de Antônio João, é o cara, sem sombra de dúvida, do esporte, da educação, e também da saúde, é o prefeito do esporte do estado do Mato Grosso do Sul, já ganhou o prêmio, já ganhou o prêmio, é o prefeito do esporte do Mato Grosso do Sul, sem sombra de dúvida, é o cara, aí dentro do estado do Mato Grosso do Sul, vamos lá, resta 7 segundos para terminar, dá de bico para ali o Marco, aí o Rona, faz o domínio, vai terminar o primeiro tempo, jogou para dentro, aí o Pinha bateu cruzado, ergue o braço, termina o primeiro tempo, da cidade de Antônio João, Ginásio João Freire de Oliveira, por enquanto amigo, por enquanto o time da casa vai vencendo o jogo, por enquanto vai vencendo o jogo 3 a 0, 3, clube misto, 0 aqui da UANA Futsal, vai ter o segundo tempo inteiro, tem 20 minutos ainda, para ver o que acontece, rola a bola no Ginásio João Freire de Oliveira, a bola sai com a equipe daqui da UANA, houve a trombada por ali, aí o Pinha, aí no capricho, apertando a marcação, deu um toque no meio, a bola passou de lado por ali no Guilherme, a bola passou pelo Guilherme, segura por aí Everton, Everton Luiz, segura por aí, tá aí na área da Silva, vamos lá, aí o goleiro Marcos, já sai jogando o Rona, aí o Rona domina, em vez do outro lado o Johnny, aí máscara, segura, pisa, levanta a cabeça, já devolve de lado, no capricho, aí Linnick, segura, olhou pra dentro, aí o Rona, aí o Linnick, bate firme na bola, a bola explodiu, em cima do Guilherme, a bola sai de lado, é lateral pra equipe da casa, aí toma mais uma, Fernando, aperta na marcação, Johnny, rapaz, aqui não é lugar de caçar Pokémon, e no lugar de caçar Pokémon, ficar olhando pro, ó dentro, bateu cruzado, perde a chance, claríssimo Galindo, não é que ele perdeu, amigo, o goleiro Marcos pegou, se agigantou, na frente dele do outro lado, aí Linnick, chegou na marcação, é falta lá, é falta lá, chegou na marcação, é falta lá, primeira falta daqui, a equipe de Antônio João, aí no capricho, Fernando, Galindo, mais o domínio, já devolve Fernando, do outro lado, Pinhe, toma mais uma, Rona, a bola saiu, é lateral pra equipe, vai pra equipe daqui da Rona, futsal, não é jogo fácil, não é jogo duro, é jogo dramático, é jogo complicado, é jogo difícil, a bola vai por cima da trave, a bola sai do outro lado, e é escanteio lá, camisão, futebol clube, de aqui da Uana, e Betis Tard, bonito, 5x5, primeiro jogo, amigo, anja coração, e amanhã, equipe de Antônio João, pega o Betis Tard, vai sair faísca amanhã, 9 horas da manhã, aqui dentro do ginásio, João Freire de Oliveira, na cidade de Antônio João, vamos lá, por enquanto, por enquanto, três pra equipe da casa, clube misto, vai fazendo, valeu, mando de quadra, aí Linnick, pra dentro, dá um bico nela por ali, o jogador Guilherme, bola sai do outro lado, é escanteio, por enquanto, 3x0, já vai jogando com o regulamento, embaixo do braço, a equipe da casa, aí Linnick, bate firme, a bola explodiu, em cima, ali em cima do Guilherme, aí Johnny, aí Linnick domina, a bola sobrou no Galindo, levou pra dentro, é falta lá do outro lado, é falta por ali, amigo, é falta, em cima do Guilherme, houve a falta ali do Linnick, em cima do Guilherme, é a segunda falta, já da equipe do clube misto, tem que se cuidar, tem que ter cuidado nas faltas, falta frontal, quem é que vem? Lourenço, Lourenço nela, Lourenço na bola, se ela passar pela barreira, é perigo, se ela passar pela barreira, é perigo, vai no capricho, Lourenço, rolou de lado, aí Linnick, bate firme, a bola explodiu, em cima do João, aí já sai jogando de lado, o Fernando, faz o domínio, Lourenço, invete do outro lado, aí o Pinhe, aperta na marcação, João, a bola saiu, a bola saiu, e a lateral vai ir para a equipe, daqui da UANA, futsal, por enquanto 3x0, aí Pinhe, vai no capricho, já domina Galindo, invete e Fernando, jogou e jogou para ninguém, a bola saiu, é dramático o jogo, é dramático a vida da equipe, daqui da UANA, vamos lá, por enquanto 3x0, aí Marco, de lado João, de lado João, faz o domínio, segura, levanta a cabeça, sai jogando de lado Rona, já devolve atrás Linnick, já levou para dentro, do jeito que ele gosta, já pedalou, já segurou, em cima da risca, a bola não saiu, quando deu o toque, deu o toque errado, o Pinhe faz o corte, a luz do outro lado, a bola saiu, a lateral aqui da UANA, vamos ver quem é que volta, volta por aí o jogador Guilherme, apertou na marcação Rona, Guilherme tira mais uma, aí o Galindo, tentou dar o toque, o Pinhe do outro lado, a jogada não saiu do jeito que ele queria, aí o Rona, levou para dentro, o Galindo tomou, soltou atrás no Fernando, aí Guilherme, aí de lado, aí no capricho o Fernando, faz o domínio, a equipe daqui da UANA é valente, Linnick era perto, a bola saiu, é lateral para a equipe, aí para a equipe daqui da UANA futsal, tem jogo fácil não amigo, é jogo duro, é jogo dramático, é jogo complicado, é jogo difícil, por enquanto o clube misto vai vencendo o jogo, por enquanto, três misto, e zero aqui da UANA futsal, aí no capricho, faz o domínio João, segura, pisa, levanta a cabeça, e entra do outro lado o Cacalo, houve a falta em cima do Cacalo lá, o árbitro estava em cima do, a menos de dois metros do lance, estava o árbitro, a menos de dois metros, estava do lance por ali, e a leitura labial, é um espetáculo, a leitura labial, olha o que o árbitro fala para o jogador ali, joga a tua bola e deixa que eu apito, o jogador deu um grito por ali, ele já falou, joga a tua bola e deixa que o apito acerta o árbitro, vamos lá, aí no capricho, aí Johnny, já devolve de lado o João, tentou sair da tabela um dois, aí Rona, segura, pisa, levanta a cabeça, devolve no Johnny, saiu jogando de lado, aperta no marcação, doutorado por ali o Pinha, a bola raspou no João, e a lateral para a equipe, aí daqui da Rona, futsal, aí no capricho, aí goleiro calango, aí de lado, aí goleiro marco, jogou para dentro, a bola passou na frente do João, a bola passou na frente, ali do jogador João, tem jogo fácil não, é jogo duro, como é que estamos internautas aí, é Berton Luiz, Cris Ramos, um abraço aí Cris, é a secretária que revolucionou, que deu outra cara também, para o nosso esporte daqui, da cidade de Antônio João, é a secretária que está na moda amigo, grande Cris Ramos, e o atendimento dessa mulher, aqui na cidade de Antônio João, é outro patamar, é outro nível, sem sombra de dúvida, grande Cris Ramos, é aquela, é aquele tipo de secretária de esporte, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer estar junto, quero agradecer também, o diretor de esporte Fio, grande amigo, um grande paixeiro do futebol, e um dos melhores goleiros, que vim pegar, dentro do futsal, sem sombra do grande diretor de esporte Fio, um abraço Fio, teve um pouco, teve um pouco doente, teve um pouco enfermo, o nosso amigo Fio, que é o diretor de esporte, e que sem sombra de dúvida, foi um excepcional, jogador ali, um grande goleiro, grande goleiro Fio, eu particularmente, foi o melhor que vim pegar, sem sombra do grande Fio, um abraço Fio, um abraço para toda a galera, Cris Ramos, estamos juntos, aí no capricho, faz o domínio João, invertido de lado, aí Marquito Galeano, tentou dar o toque, a bola raspa no pinhé, a bola sai de lado, e a lateral para a equipe da casa, clube misto, então também tem que, aí também, aí entra a inteligência, e a sabedoria, aí no grande gestão, grande prefeito, da cidade de Antônio João, e traz, traz Cris Ramos, aí a ser a secretária de esporte, e traz Fio, como diretor de esporte, aí entra, primeiramente Deus, primeiramente Deus, para trazer, essa dupla, se fosse, se fosse Copa do Mundo, podia se chamar, Bebeto e Romário, Cris Ramos, e Fio, grande, acertou e muito, o prefeito Marcelo Pé, e o vice-prefeito Eliseu, é os caras, é as pessoas do esporte, aí o Cacalo, levou para dentro, deu toque no meio, para fazer João, para fazer João, o gol, é, 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 do clube misto, o, 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 o João Camisa, número 14, na primeira chance que ele teve, bateu com o lado de dentro do pé, e essa não deu para o goleiro calango, faz o quarto gol a equipe, a equipe do clube misto, saiu na tabela com Cacalo, de Cacalo para João, de João para o fundo da rede, e faz o quarto gol, meu amigo, é só falar o nome da Cris Ramos, e o nome do Fio, que o homem cheira a gol, os homens, e a mulher Cris Ramos, sem sombra, e tudo dá muita sorte, para a cidade de Antônio Jôme, só foi falar o nome deles, e sai o quarto gol, vinha travado, vinha travado o jogo, vinha travado, vinha travado, até falar o nome deles, é só falar e sai gol, vamos lá, é lateral lá do outro lado, vai para cima, é valente a equipe daqui da UANA, vai perder no jogo 4 a 0, mas é valente e não se entrega, vamos ver quem é que entrou por ali, entrou por aqui o Carlinho, bateu firme na trave, o Guilherme bateu, ela raspou em alguém, pegou na trave e matou, o goleiro do outro lado, e o Cacalo, é 3 contra 2, deu toque na mente, Calango tira mais uma, o Guilherme bateu, ela raspou em alguém, pegou o goleiro Marcos, no contrapé, mas goleiro bom também, tem que ter sorte, ela pegou na trave, ele só olhou e assistiu de camarote, agora raspou na trave, aí para dentro, fez o domínio, bateu cruzado, Marcos de novo, o Lourenço não é acostumado a errar, e teve duas chances, Clarice me acabou errando, aí para dentro no capricho, aí o Calango, bateu cruzada, Lourenço de novo, tentou dar o toque, deu toque errado, a bola sai do outro lado, é lateral lá, vamos ver quem é que vem, vamos ver quem é que vem, Carlinho no lance, rolou para dentro, o Calango bateu, está sem goleiro, Cacalo aperta, já segura de lado, no Johnny, no Cacalo, dominou, tentou fazer o giro, quando ele tentou, domina, a bola escapou, ali do jogador, o Cacalo, aí de lado faz o domínio, Marquita o Galeano, aí no capricho o Johnny, aí Linnick, faz o domínio, segura, vai gastando tempo, aí de lado o Johnny, aí Linnick, aí bateu cruzada para dentro, no capricho, chegou a bater no Lourenço, entrou bem no jogo, camisa número 5, Carlinhos, entrou muito bem no jogo, Carlinhos, aí de lado no capricho, aí Calango, rasgou de lá, para onde o nariz aponta, a bola saiu, ganha a linha lateral, é lateral para a equipe da casa, o misto por enquanto vai vencendo, o jogo 4 a 0, aí Johnny, de lado o Linnick, faz o domínio, levou para dentro, deu toque na frente, no Cacalo, em cima do lance, Calango pega mais uma, vai se agigantando o goleiro Calango, vai se agigantando, não é que o Cacalo errou amigo, é que ele pegou, aí bateu o Marquinhos para dentro, aí Carlinhos, aí já devolve de lado por ali, aí o Nego, segura, pisa, levanta a cabeça, vamos ver o que o árbitro deu, a bola saiu amigo, é um espetáculo, olha o gol, vamos ver, não tinha pitado aí, da bola entrou lá do outro lado, é um espetáculo, está de parabéns aí, prefeito Marcelo Pé, está de parabéns também aí, a arbitrage, essa tecnologia que vocês trouxeram da Rússia, é um espetáculo, dentro da bola tem um chip, e o relógio do árbitro treme, quando a bola sai, quando a bola entra, então está de parabéns a arbitrage, sem sombra de dúvida, um espetáculo, trouxeram da Rússia, a última Copa foi da Rússia, e foi de lá que vocês trouxeram, essa inovação, é da França, então está tudo certo, bateu para dentro, a bola passou, raspando a trave do outro lado, e sentiu o Marquinhos, sentiu o Marquinhos por ali, tem que ter cuidado, sentiu o Marquinhos lá, sentiu por ali o Marquinhos, tem que ter cuidado lá, tem que ter cuidado lá, tem que ter cuidado lá, vamos lá, a doutora já vai entrando ali, são os primeiros socorros, Deus queira, pegou o bico do cotovelo, ali no, na boca do estômago, ali do jogador Marquinhos, do Marquinhos Galeano, existe uma certa preocupação, vamos lá, existe uma certa preocupação por ali, e eu vou contar uma história para vocês, eu acho que o bico do cotovelo, do jogador ali, o bico do cotovelo do jogador, pegou na, acredito que pegou por ali, hum amigo, vai saindo por ali, Marquinhos Galeano, muito aplaudido, a mão dele por ali, Deus queira que não seja nada grave, a doutora já, já trouxe ele por ali, vinha fazendo uma partidaça, por ali o Marquinhos Galeano, aí para dentro no capricho, João, errou, e agora, trocou o goleiro, entrou por aí o Pedrinho, aí levou para dentro, Lourenço, deu toque, deu toque errado, Marquinhos Galeano, saiu do outro lado, a doutora vai fazer o primeiro socorro, por lá, existe aquela preocupação, ali do outro lado, dominou, e tira mais uma, do outro lado por ali, o jogador Guilherme, aí no capricho, aí Josué, Lini que bateu, a bola sobrou no Marquinhos, deu toque no meio, Josué tira mais uma, tira mais uma, por ali o Josué, como é que estamos por aí Camille, Camille Paz de Almeida, Géder Eduardo, como é que estamos aí Camille de Almeida, bora, bora, bora lá, vamos lá no capricho, entrou por aqui o goleiro Pedrinho, tentou dominar a bola, escapou, é jogo duro, é jogo dramático, aí Lini que, vai secando a bola por ali o Lini que, como é que estamos aí Nancy da Silva, como é que estamos aí, por enquanto, quatro para a equipe do Clube Misto, de Antônio João, e zero para aqui da Uana Futsal, aí Marcos, deu toque no meio, tira mais uma, do outro lado o João, aí Guilherme, faz o domínio de lado o Nego, jogou para dentro, o João tomou mais uma, é dois contra um, o João bateu, e o Cacalo se desespera do outro lado, o Cacalo se desespera, queria o toque nele, aí no capricho, de lado o Cacalo, chegou na marcação, sobrou de lado o Guilherme, já toma mais uma, sobrou no João, é dois contra dois, telegrafou o toque, Carlinho tira mais uma, por enquanto, quatro a dois, quatro a zero, quatro para o Misto de Antônio João, e zero para aqui da Uana Futsal, meu amigo, amanhã tem mais jogo, vamos lá, estamos aqui no camarote, mas o nosso camarote, também a galera, a galera vai junto, aí no capricho, Cacalo, segurou, levou para dentro, Cacalo, deu toque no Josué, bateu firme, tira mais uma do outro lado o Guilherme, vamos ver quem é que entra por ali, entra o Juan, aí na equipe daqui da Uana, aí Linnick, inverte do outro lado o Rona, já devolve o Linnick, faz o domínio por ali o Linnick, do outro lado o Rona, vai tocando bola, vai gastando tempo, aí Cacalo, saiu na tabela o dois, aí o Juan, já faz o domínio o Nego, aí o Nego domina, levanta a cabeça, já devolve no Juan, vai tocando bola, joga fechadinho a equipe da casa, Linnick vai lá em cima, tira mais uma, aí Josué, no Linnick, inverte do outro lado, no Rona, segura por ali o Rona, levou para dentro, aí Linnick, Cacalo domina, levou para dentro, já segura, pisou, tentou dar o toque, a bola escapou, é dramático o jogo, Josué, tentou dar o toque Linnick, Carlinho tira mais uma, em cima do lance, a bola saiu, ela raspou por último, aí no jogador Nego, o Nego não gosta nada disso, mas o árbitro estava em cima do lance, árbitro da FIFA, árbitro da federação, é outro patamar, ele estava a menos de um metro do lance, ele já falou, essa eu vi, ele estava em cima do lance, aí levou para dentro, Rona, pega mais uma, Pedrinho, aí levou para dentro, Cacalo, aí domina por ali o Linnick, aí segurou de lado o Linnick, fez o domínio, a bola saiu, cartão amarelo, Cacalo, e cartão amarelo, Vitor Lelis, o técnico, Cacalo, 300 dólares, para a conta, para a conta do clube misto, e 300 dólares, para aqui da Wana, isso mete fogo no chope, 300 dólares a cada lado, Cacalo, toma cartão amarelo, e o técnico, o técnico Vitor Lelis, também toma cartão amarelo, não tem jogo fácil não, segura por aí Antônio Aranda, vamos lá, vai no capricho, vamos lá, o Torito está jogando no time, de Antônio João, vamos ver, no time do misto, de Antônio João, Aranda de Bela Vista, não, não está jogando não, Torito, Torito não está jogando, Torito se estiver jogando, também a história é outra, grande jogador Torito, o maestro, como ele gosta de ser chamado, mas não está jogando, porque é o time do misto, é o clube misto, é o clube misto, então é o time, é um time deles, que vem aí, há mais de, há mais de 30 anos, que existe esse clube, tem os jogadores, por ali do, do clube misto, então é esse aí, essa equipe, o Torito, esteve jogando a Copa Morena, pela seleção de Antônio João, e agora o clube misto, joga aí, a liga, vamos lá, para dentro o Rona, na perna esquerda, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, o gol, é do misto de Antônio João, Rona, Rona camisa número 7, um gol de craque, um gol de gênio, levou para dentro, fez um golaço, olha lá, Falcão, que tapa, que golaço, hoje aqui dentro do ginásio, João Freire de Oliveira, Marcelo, o pé, pode preparar a camisa, Marcelo, a camisa da Zeus, parece que já tem dono, vamos ver, que golaço do Rona, faz o quinto gol do time do clube misto, estava falando o nome do Rona, Marco, levou para dentro, a bola vai por cima da trave, vamos lá, um abraço aí, Antônio Aranda, Camila e Paz de Almeida, por enquanto, que golaço do Rona, aí para dentro, quem é que chega, já domina o doutorado Linnick, tentou tirar, a bola saiu, é lateral para a equipe de Aquidauana, é valente, vai perder no jogo 5x0, mas é valente, aí Juan, já devolve atrás, Lourenço, um pouco mais atrás, Pedrinho, bate firme na bola, aí no capricho o Fernando, faz o domínio, segura, pisa, levanta a cabeça, devolve de lado, Fernando, em cima do lance Linnick, tira mais um, é escanteio lá, é escanteio para o clube, aí para o time de Aquidauana, aí deu toque no meio, quem é que chega, já pedalou, já levou para dentro, e entra por aí o menino, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos ver quem é que entra, deixa eu ver certinho por aqui, quem é que entrou, ao final, aqui está, não, nem intersect, deixe eu ver, eu vou te gerar, Bem amigos do Marcelo Pé, voltamos ao vivo de novo Ginásio João Freire de Oliveira E entra por aí o Luan Menino de 15 anos vai fazer 16 É o time das oportunidades Por isso que é o prefeito que revolucionou E deu outra cara pra cidade de Antônio João Ele trouxe o menino Luan De 15 anos Aí pro time do misto o prefeito Marcelo Pé Parabéns Marcelo, tem sombra de dúvida Sensacional isso daí Aí levou pra dentro o Iur Bateu cruzada Vai no capricho, é falta do outro lado Quando ele levou pra dentro, segurou e entra por aí o menino 15 anos estreando no campeonato Menino de 15 vai fazer 16 anos o menino Luan Estranhando, vem ainda Se eu não me engano é de uma aldeia indígena aqui perto E o Marcelo Pé trouxe ele pra equipe do misto É um especialista sem sombra de dúvida Por isso é o cara das oportunidades Aí pra dentro o Iur Chegou batendo por ali o Fernando A bola explodiu em cima do Josué Aí no capricho Aí o Pinheiro Fernando domina Aperta na marcação Josué A bola saiu É lateral pro time da casa Aí já devolve atrás Marcos Jogou e jogou pra ninguém Bola sai do outro lado Jogo dramático Jogo complicado Resta 7 minutos e 28 Pra terminar o primeiro Pra terminar o jogo Aí pra dentro A bola passou Sobra no menino Já levou pra dentro A bola saiu do outro lado O Torxedo gosta Quando ele pega na bola Por ali o jogador Luan O Torxedo gosta Aí pra dentro Aperta Luan No Pié Na marcação do outro lado Por ali Na dividida E sentiu Sentiu por ali Tem que ter cuidado Acabou sentindo do outro lado Acabou sentindo por aqui O camisa número 11 Galindo Deus queira que não seja Nada grave Na dividida por ali Com o jogador Josué Ele acabou sentindo Lá do outro lado Deus queira que não seja Nada grave Com o Galindo Deus queira que não seja Nada grave Aí sobrou na frente No capricho Quem é que chega? Pega mais uma por ali O goleiro Pedrinho Aí o Linnick Vem no corpo É falta lá É falta lá amigo Se eu não me engano Vamos ver É a quarta falta É a quarta falta Do outro lado Aja coração É a quarta falta lá Como é que estamos? Tudo na paz meninas? Tudo certo Tudo bacana Por enquanto amigo Por enquanto O misto vai vencendo O clube misto 5 a 0 Vai fazendo valer O bando de quadra É falta perigosa Quem é que vem? Quem é que vem? É o Lélis Para cobrança Lélis e Lourenço São dois especialistas Na bola parada Para a equipe daqui da UANA Vai eles no capricho O goleiro Marco pede Pede um homem na barreira Aí vai ele de lado Aí o Lélis Deu toque para dentro Quem é que chega? Em cima do lance Chega mais uma por ali O Iur Chega por ali o Iur Para dentro Bateu cruzado Marcos de novo Pega mais uma Pega uma barbaridade Não é à toa Que ele foi o campeão Da Copa Morena Último campeão Da Copa Morena Pega uma barbaridade Aí para dentro Aí no capricho Faz o domínio de lado Quem é que chega? Aí o Línek Tenta o domínio A bola vai sobrando O goleiro Pedrinho Aí para dentro Quem é que chega? Aí o Johnny Joga simples Faz o feijão com o arroz Tira a bola de lado A bola de rasportes Aí o de lado É lateral para a equipe Da UANA Por enquanto Cinco para a equipe Aí do clube misto E zero aqui Da UANA futsal Aí para dentro Quem é que chega? Aí o Pinhé Vamos ver O que é que o árbitro deu Se foi falta É a quinta É a quinta falta Da equipe do misto Quinta falta É a quinta falta Do clube misto E o torcedor E o torcedor vai à loucura Acostumado fazer Eu achei que ele ia passar Em branco hoje Mas Rona É sempre Rona Sempre deixa a sua marca Por onde passa E vamos ver Prefeito Algo com a camiseta Para ver quem é o melhor jogador Em quadra Vamos ver Tudo pode acontecer Está na responsabilidade De lado E de lado Por ali Guilherme Aí o Linnick A bola vai sobrando Por ali Goleiro Marcos Não tem pressa nenhuma Resta cinco minutos e cinquenta e quatro Para terminar o jogo Aí Marcos Para dentro Tentou dar o toque Aí no capricho Faz o domínio Por aqui o Nego Segura Pisa Johnny aperta Já devolve Guilherme Aí no capricho O Fernando Tentou dar o toque Deu toque Deu toque errado Tentou dar o toque Deu toque errado Já não tem mais perna O jogador Fernando O jogador já vai chegando No limite Do preparo físico Jogador já vai chegando No limite Aí Cacalo Faz o domínio Linnick De lado Johnny Linnick Cacalo O Pinha chegou por ali Meteu o corpo Vem nas costas do Cacalo O árbitro Estava em cima do lance E viu que houve a falta Vem nas costas A regra é clara Faz cumprir o regulamento Nas costas Veio por trás A regra é clara E faz cumprir o regulamento Por ali o árbitro Está certo o árbitro E ele estava a menos de dois metros Do lance o árbitro A menos de dois metros Está o árbitro da partida Depois eu tenho que ver Se esse árbitro daqui É o Cristino Maia Ou é o Antônio Donizete Desse lado Antônio Donizete Desse lado E do outro lado É o Cristino Maia É a dupla de arbitragem Quando a gente não cita muito o nome do árbitro É porque eles vêm fazendo um mega do trabalho Quase a gente não se fala muito o nome do árbitro Sem sombra de dúvida O espetáculo Ele vem conduzindo com muita maestria Aí para dentro Deu toque no capricho Deu toque na frente Bateu Pinha perdeu A bola quicou na frente dele Ele bateu e perdeu Aí o João No capricho Deu toque no cacá A bola passou na frente dele Aí o goleiro Pedrinho Vamos ver quem é que entrou por ali Se não me engano É o André Entrou por ali o André E volta por ali o Marquito Galeano Volta por ali o Marquito Galeano Já fez a cirurgia A doutora por ali Já fez a cirurgia no dedo dele Já colocou Já colocou o dedo dele no lugar E ele já está para dentro de quadra de novo Jogador paraguaio Marcha no pé É jogador de muita raça Já fez a cirurgia no dedo dele Já está aí A doutora é muito rápido Na cidade de Antônio João tem disso O Marcha no pé Se não me engano Os doutores dele Ele manda duas a três vezes por ano E para Dubai Os doutores dele Para fazer esse tipo de Essas mini cirurgias Ele faz na hora Faz na hora Já está feita a cirurgia Se não me engano Deu seis pontos Vamos lá para dentro Deixou o braço o cacá Deixou o braço o cacá Deixou o braço o cacá Deixou o braço em cima do André O André sentiu por ali Deixou o braço por ali Vamos ver A falta é direta Deixou a mão por ali A falta é direta A falta é direta Vamos lá Segura por aí Paula Segura por aí os internautas Vai no capricho Sente o momento Que é o gol Que é o gol de honra Pinhé vem para a cobrança Vamos ver Falta direta Pinhé Contra goleiro Marcos O Marcos já pegou uma Pinhé na cobrança Bate muito forte na bola Bate muito forte na bola Por ali o Pinhé Está nos pés do Pinhé Está nas mãos do goleiro Marcos Muita responsabilidade Que é o gol de honra A equipe daqui da UANA Aí Pinhé na cobrança Bate o Pinhé Bateu Marcos pegou Marcos pegou Marcos pegou E o Pinhé acabou chutando a cabeça do Marcos Tem que ter cuidado lá Tem que ter cuidado por ali o Pinhé Tem que ter cuidado o Pinhé Tem que ter cuidado o Pinhé acabou chutando Pegou a cabeça do Marcos por ali Ele se irritou Ele se irritou Acabou chutando por ali Vamos lá Aí no capricho Vai do domínio Aí de lado Cacalo Deu toque, deu toque errado Aperta do outro lado o Marquinhos e o Galeano Levou para dentro A bola passou A bola saiu É lateral lá do outro lado Aí Cacalo Que toque do Cacalo Tira mais uma do outro lado Por ali o André Resta quatro minutos Para acabar o jogo Resta quatro minutos Para acabar o jogo Aí vai no capricho Aí o Marco Devolve atrás o Linnick Segura por ali o Marquinhos Sobrou de lado Para fazer Marco É, vem se agigantando Você sombra de novo O goleiro Marco Vem se agigantando Por ali O goleiro Marco E o Invade o Camarote Aí no capricho Sobrou de lado O Nego Faz o domínio É jogo duro É jogo dramático Domina do outro lado Vai no capricho O Pinhé Deu jogando de lado O João tomou Deu espaço Tentou dar o toque O Marquinhos não foi Tentou dar o toque Por ali O Marquinhos não foi Aperta do outro lado Aí o Pinhé Marquinhos aperta Joga nas pernas A bola de lado Aperta na marcação O time da casa O time do Misto Vai vencendo o jogo Por enquanto 5 a 0 Só não pode fazer falta Esse goleiro Marco Pega uma barbaridade O goleiro da equipe do Misto Torcedor vai fazendo a festa Ela raspou Por último Por ali Ela raspou Por último Ali no jogador Carlinhos Torcedor começa a gritar Começa a fazer a festa Misto 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 Aí o João Cacano pra dentro Dominou No meio Aí o João Marquito bateu Pegou o Pedrinho de novo Marquito no capricho A bola saiu de lá Da escanteio É escanteio lá Volta por aí o Máscara Aí pra dentro Aí Línic Bateu firme A bola vai por cima da trave Aí já devolve atrás Carlinhos Jogou pra dentro Mete a cabeça Nela Línic A bola sai de lado É lateral Aí Carlinhos Vai ele no capricho Jogou pra dentro A bola saiu Vamos ver o que o hábito deu É lateral pra Kidauana É dramático o jogo E como é que estamos Os internautas em casa Como é que estamos Os internautas Deu toque no meio No capricho O Carlinhos bateu Marco pegou Aí de lado Aí o Marquito Tentou o domínio A bola escapou Tentou o domínio Marquito A bola escapou Aí de lado Faz o domínio Carlinhos Inverte Pinheiro Deu toque errado É um festival de toque errado É sem sombra de dúvida Um festival de toque errado Aí da equipe daqui da UANA Futsal É um timasse É um time Que não desiste nunca Mas sem sombra de dúvida Não tá fácil Vai perder no jogo Por enquanto 5 a 0 Agradecer Agradecer nosso amigo Lili Correia Tá por aí com a esposa Com o Matheus Também tá por aí Aí no capricho Levou pra dentro Segurou Grande Lili Correia Amigo A lenda Opa Fica uma vontade Meninas O camarote Também é de vocês Camarote Também é de vocês Aí no capricho Aí já levou pra dentro Aí o Rona É o homem dos gols bonito Bateu cruzado Pedrinho Pega mais uma Aí no capricho Aí o Pinhé Segurou Segurou Carlinhos Jogou pra dentro A bola saiu de lá De lateral Pro tipo daqui da Uana Amanhã amigo Hoje a coração Amanhã tem mais Amanhã tem Betis tarde Bonito Betis tarde De bonito Amanhã E clube misto E clube misto amanhã Vamos ver 9 horas da manhã A bola rola Tava Era pra ser Era pra ser 10 horas Mas Mas amanhã As arbitragens Resolveu Juntamente com o prefeito Trazer o jogo Pra 9 horas da manhã Pra 9 horas da manhã As equipes também As equipes também Todas Acharam legal Acharam bacana Então 9 horas da manhã Amanhã a bola rola Aqui Dentro do ginásio João Freire de Oliveira Vai saindo por ali o Marquinho Grande goleiro Marcos Sem sombra de dúvida O melhor homem quadra Sem sombra de dúvida O melhor homem quadra Por tudo que se pegou Esse cara Grande goleiro Marcos Aí da equipe do clube misto Teve os gols por ali Mas o goleiro pegou Uma barbaridade Aí pra dentro No capricho o Marquinho Jogou no meio Quem é que chega? Aí o Rona Aí no capricho o Rona Fez o domínio Levou pra dentro De lado Aí o Marquinho do Galeano Segurou a máscara Do jeito que ele gosta Na dividida A bola sobrou no meio Quem é que chega? Aí o Rona Mete o corpo na frente Protege Por enquanto Do Paraguai Do Paraguai o Marquito Marquito Galeano Fez gol Nunca passou em branco Em jogo de estreia E hoje não ia ser diferente Já meteu o gol Jogador Marquito Galeano Aí máscara Aí Marquito Segura Pisa Levanta a cabeça Já devolve de lado Máscara Aí no capricho Aí Johnny Já domina por ali o Rona Devolve de lado Máscara Tentou dar o toque A jogada não saiu Do jeito que ele queria Mas a bola raspou Ali no Carlinho Deu sorte E a bola saiu E a lateral Pra equipe do misto Aí máscara Ameaçou Levou pra dentro Meteu cruzado O Johnny Não acreditou Levou pra dentro Máscara Meteu cruzado O Johnny Não acreditou E o máscara Amigo O máscara Se eu não me engano Perdeu 10 quilos Aí nesse Nesse 50 dias de treino Vem se preparando A barbaridade pra isso Aí o goleiro Janelson Com toda a tranquilidade Pega firme por ali Não tem pressa nenhuma Aí no capricho o Johnny Aí Rona Jogou pra dentro Tentou dar o toque A bola passou de lado Vai sobrando o Pié Aí o Lélis De lado o Pié Levou pra dentro Tentou dar o chapéu É falta lá É falta amigo É falta e agora É falta lá É falta por ali E agora o goleiro Janelson Vamos lá Cartão amarelo Cartão amarelo pro ali Pro jogador Marquito Marquito Galeano E vamos lá Vocês vão pagar 5 reais pra nós Ai que legal As crianças aqui no camarote Vamos lá Fernando Fernando contra goleiro Janelson Sente o momento da equipe A equipe daqui da UANA Sente o momento da equipe daqui da UANA Vai ali no capricho Respira fundo Fernando na cobrança É especialista na bola parada É especialista na bola parada E o Marquito tomou o cartão amarelo Tomou o cartão amarelo Por ali o Marquito Vai na cobrança por ali O jogador O jogador Fernando Vai ali no capricho Respira fundo Sente o momento Tá nos braços Tá nas mãos de Janelson É o goleiro que tem a confiança do técnico É o goleiro que tem a confiança da cidade Vai ali no capricho Goleiro Janelson no gol Fernando na cobrança Aí Janelson no capricho Partiu o Fernando Bateu Janelson 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 Opera o milagre dentro do ginásio João Freire de Oliveira O ginásio vai à loucura O ginásio vai à loucura Pega por ali o Fernando Bateu pra dentro aí no meio Rona E a bola saiu E a bola saiu Se agigantou O goleiro Janelson Segura por aí Rona e Tobias Ergue o braço acabou 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 Cinco pra equipe Do clube misto E zero aqui da UANA Vamos lá Pra entregar o prêmio Ali o melhor homem em campo Vamos entregar ali pro Fabiano Tchau Peraí 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 Peraí